Nova sintonia aqui na Performance Car. São profissionais competentes de ponta que fazem o que fazem com muito amor. Lembrando que todas as recomendações da OMS estão sendo seguidas, não é isso mesmo, Antônio? Isso mesmo, Astrid. Estivemos abertos durante todo o período mais restritivo da quarentena e agora estamos otimistas com o retorno de nossos clientes com segurança. Aqui na Performance Car, nós trabalhamos com todo tipo de serviço automotivo, como alinhamento, balanceamento, substituição dos filtros e demais componentes internos do seu veículo. Além de funilaria e pintura para o carro que ficou parado na garagem durante esse tempo e precisa resgatar aquele brilho que ele merece. E Antônio, falando em carro parado, a importância da limpeza e higienização do seu ar-condicionado. Aqui é feita com a oxitinização, onde elimina as colônias de fungo, ácaros e bactérias. Então, é só agendar o seu horário. Qual é o telefone? 12-3902-9831 e 12-3902-5792. E a Performance Car fica onde? Na Avenida dos Nascisos, número 51, Jardim Motorama, São José dos Campos, São Paulo. Performance Car. Sua oficina é de confiança.